Prontas? Prontas. Braços. Pés. Eu sempre tive uma hipersensibilidade desde adolescente. Agora o zumbido em si foi progressivo, eu acho. Foram 3 anos, 6 meses num grau mais severo. Sua mulher compete ainda? Hoje ela trabalha num aquário. Não conseguiu ficar fora da água. Intimida, né? Intimida muito. Faz muita falta aqui. O importante é você manter a medicação em dia. Que monstro ainda dói. Que bom que você veio. Faz tempo que eu não subi aqui. Não precisa ter medo. Pensa no meu pedido. O pior jeito de abandonar alguém é em silêncio. Você ainda ouve vozes? Eu não escuto vozes. Escuta. Você gosta de trabalhar aqui? Eu curto o silêncio do aquário, sim. O seu destino é outro. Ah, Marina, veio pra somar. Eu sei bem onde é que isso vai dar. Eu queria poder conciliar os dois pontos. Então é melhor você repensar as tuas escolhas, Marina. Agora a gente tem que treinar muito. A gente nunca competiu juntas. Você tá tentando me substituir bem na minha frente, Marina. A Teresa já entendeu que não vai muito longe com você. Isso passou dos limites. Eu odeio você. Eu sei o que você tá respondendo. Você que me passou isso. A gente tem que se provar o tempo todo. Uma mulher tem que saber esconder seus segredos. uma mulher e pessoa que Chris tinha sidoμαstilada. Legenda por Sônia Ruberti